Eu só quero ser segundo o teu querer, eu só quero viver Segundo o teu querer, eu só quero ser segundo o teu querer Só quero viver, Cristo, segundo o teu querer Vem ouvir minha oração, estou aqui, Senhor Pra te entregar meu coração, a minha vida O meu caminho e o meu louvor, transforma meu espírito Muda todo o meu viver Eu só quero ser segundo o teu querer, eu só quero viver Segundo o teu querer, eu só quero ser segundo o teu querer Só quero viver, Cristo, segundo o teu querer Já quis ficar contigo, a minha vontade, tudo o que sou Mas eu sozinho eu não consigo, porque na verdade Eu preciso de ti, Senhor Transforma meu espírito, muda todo o meu viver Eu só quero ser segundo o teu querer Só quero viver, Cristo, segundo o teu querer Transforma meu espírito, muda todo o meu viver Eu sempre caminhar com o teu querer, eu sempre caminhar com o disco Sem vacilar, agora eu sei como fazer Eu só quero viver, eu só quero viver, eu só quero viver Eu só quero ser segundo o teu querer, eu só quero viver Eu só quero viver, Cristo Eu só quero ser segundo o teu querer, eu só quero viver, Cristo Mais uma vez Eu só quero ser segundo o teu querer, eu só quero viver, Cristo Eu só quero viver, Cristo